Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no Copra da Cozinha com mais uma receita para as nossas comemorações de final de ano e hoje eu tenho para vocês aqui um lombo cozido no leite de coco com ceboletes douradas. Então a gente vai preparar esse lombo, ele precisa ficar 12 horas marinando, então a gente vai preparar ele aqui, cobrir, levar para a geladeira, esperar 12 horas e continuar com essa receita. Vem com a gente, vai ser uma delícia! Bom, eu vou começar aqui preparando a marinada. Nós temos aqui talo de erva doce, raspas de limão, limão, gengibre que nós vamos ralar, alho, vinho branco, sal e pimenta do reino. Então eu vou temperar o lombo com tudo isso e a gente vai deixar ele marinando por 12 horas. Então deixa eu picar aqui a erva doce. Então agora a gente vai ralar o gengibre. Vou pegar o gengibre aqui e colocar em cima do lombo, para a gente espalhar ele. Vou adicionar o alho, colocar a erva doce. Espremer os limões. Vou adicionar as raspas. Vou colocar sal. Mix de pimentas. E o vinho branco. E agora a gente massageia. Eu vou cobrir com plástico filme e deixar agora 12 horas marinando na geladeira. Eu vou cobrir com plástico filme e deixar agora 12 horas marinando na geladeira. Pronto! Após o nosso tempo de espera, agora é só a gente fritar e colocar o leite de coco junto com a marinada na panela de pressão, para ele ficar bem macio. Vem bem de perto. Aqui na panela de pressão eu vou colocar 5 colheres de sopa de óleo de coco. Agora que o óleo de coco está bem quente, eu vou colocar o lombo para fritar. Agora eu vou virar para fritar um pouco o outro lado. Agora a gente vai adicionar o leite de coco. E agora a gente adiciona o líquido da marinada por cima aqui, tampa essa panela de pressão e deixa por uma hora. Enquanto o nosso lombo está cozinhando agora, a gente vai preparar a cebolete. Então eu vou mergulhar na água fervendo e deixar por 3 minutos. Depois de 3 minutinhos é só retirar a cebola e escorrer. Agora eu vou dourar as ceboletes com um pouco de manteiga de coco e colocar um shoyu de coco para deixar ela bem curadinha. Eu vou adicionar um pouquinho de shoyu de coco aqui para dar aquele sabor. é aquela dourada especial que vai deixar essa cebola aqui irresistível. Acabei de tirar o lombo aqui, eu vou fatiar ele com uns pedaços. Depois eu vou voltar ele para cá, jogar um pouco mais de molho e colocar as ceboletes que estão prontas, extremamente douradas e bonitas ali. Vou despejar o molho aqui em volta. E agora eu vou adicionar as ceboletes douradinhas, olha que coisa linda que elas estão. E aqui a gente tem uma opção de prato principal para o nosso jantar ou um almoço em família, especial agora para o final de ano. Eu garanto que o cheiro está matador e o sabor então está divino. E aí E aí E aí E aí E aí E aí